Olá, meu nome é Bertane, Vita Meizas e eu sou de TVS Connection. Hoje eu estou falando sobre o tópico de Estrategia. O que é a diferença entre Estrategia e Tática? E como é que é esse tópico aqui? 1. No momento em que nós estamos trabalhando na companhia, nós sabemos o que nós conseguimos. Então, eu sei que o que é que é que nós estamos trabalhando na companhia. Em dois lugares, para chegar ao momento, nós temos uma Estrategia. Então, eu pensei que é muito bom para nós parar aqui durante o que é a Estrategia. Então, a base do que nós queremos como Estrategia, é que é que nós estamos trabalhando também para conseguirmos a Estrategia. O que é que eu digo, é a primeira definição da Estrategia, é o pensamento, é a filosofia interna, e é a compilação de todas as reações que nós estamos trabalhando para fazer uma ideia, uma filosofia, ou seja, é uma estratégia interna. Agora, o que é que é a diferença entre Estrategia e Tática? O que é bem, nós vamos usar a palavra Estrategia, agora nós queremos dizer Tática. A diferença mais grande é que a Estrategia consiste de diferentes tácticas para conseguirmos nos metermos. A Tática é realmente ação. Então, como eu digo, é que nós estamos trabalhando com a nossa turma, e também estamos trabalhando com a nossa turma, para nos poder executar a nossa Estrategia e, além disso, como nós vamos nos metermos. A gente, essa é ação está anderto do outro, para sobre a demais, sem táctica, que a gente se aciona, e mesmo por executar a estratégia, mas também uma estratégia não existe, não funciona, não funciona, não pode permitir que se metermos, mas sem táctica. Então, tem dois elementos para o mundo. Uma é mais importante do outro, mas em todo o mundo. Quando você quer dizer que você está vivendo, é motivo de como vivendo, é para usar uma estratégia como um lugar de táctica. Mas, agora que você sabe, você pode notar o que você está. Você vai dizer também um costume que você está guardando, que é uma táctica, que é uma estratégia, que é uma estratégia. Isso significa que o que acontece aqui dentro da minha cabeça é que você está formando uma estratégia. Quando você está fazendo uma estratégia, você está fazendo uma estratégia, você está fazendo uma estratégia. Você está pensando em um empresário que você está pensando em um empresário que você está fazendo uma estratégia. Um empresário que está táctico ou, obviamente, um empresário que está buscando um quick fix, que você está usando um... como se chama, um placer, um remédio, algo para solucionar seu problema de momento. Então, isso aí é uma pessoa também que não está pensando em um placer completo. Então, eu vou enviar isso aí para o resultado também que você toma uma decisão que, talvez, não está a favor do seu negócio. Seja com o seu placer ou com o seu tempo, então, você vai, talvez, estar atrecer o resultado com a equimeira. Então, isso significa que o meu empresário, você está usando uma pessoa que está... por dois, que é mesmo que eu vou pensar em uma estratégia, mas também, às vezes, vou pensar em uma táctica. Então, eu acho que é muito bom que você está fazendo uma filosofia, não como você vai fazer, se você não vai dar uma direção para uma maneira de fazer isso, então, eu vou estar perdendo o tempo. Então, eu vou precisar de um plano. Eu vou falar um plano, então, eu vou falar um plano para a totalidade. E, naquele momento que você está fazendo uma estratégia, uma estratégia, agora eu vou trazer um plano. Então, o meu plano, basicamente, está uma ideia com que vai consistir de diferentes estratégias, diferentes acções que eu vou tomar para o melhor. Então, isso significa, depois das estratégias, eu vou trazer um plano, depois, eu vou colocar um plano estratégico, então, você vai fazer um plano, que eu estou a deixar a fazer a sua acção que eu vou fazer isso para chegar para chegar Então, espero que vocês tenham um pouco Se vocês perguntarem, vocês vão me perguntar se vocês vão me perguntar sobre isso porque eu quero dizer que vocês vão me perguntar porque eu não vou me perguntar se eu vou fazer algo como vocês vão me perguntar se vocês vão me perguntar se eu não me perguntar Antônio, não te cumprem, sim. Tchau, tchau.